Seis filmes de alienígenas na Netflix. Bem-vindos ao Vision Nerd, eu sou o Romero e... bora pro vídeo. Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles. Como o primeiro da lista, temos esse excelente filme de ação, mas que nem todo mundo gosta, pra falar a verdade. Ele tem o seu roteiro bastante simples e previsível, é verdade, mas que é recompensado com muitas cenas de ação, bem coreografadas e efeitos visuais de ótima qualidade. A história gira em torno de um grupo de fuzileiros navais que deve proteger a cidade de Los Angeles de uma invasão alienígena. A invasão está acontecendo no mundo todo, e os alienígenas possuem uma tecnologia muito superior à dos humanos, o que torna o trabalho dos fuzileiros ainda mais difícil. E se você tá buscando por um entretenimento rápido e sem grandes pretensões, é uma excelente opção. Enigma do Outro Mundo Um terrorzinho legal aí pra dar aquela acordada é sempre bem-vindo, não é mesmo? E se tem alienígenas, melhor ainda. Esse Enigma do Outro Mundo, que tá disponível na Netflix, é um prequel de um filme dos anos 80. Conta a história de um grupo de cientistas alocados em uma base na Antártica. Eles descobrem lá uma nave alienígena enterrada no gelo, e ao tentarem estudá-la, acabam libertando uma criatura mortal capaz de se transformar em qualquer ser vivo que toca. A partir daí, o filme se desenrola em um clima de paranoia e desconfiança, onde os personagens precisam lutar pela sobrevivência e tentar descobrir quem é o alienígena infiltrado. Enigma do Outro Mundo é um terror bastante competente no que se propõe e que vai deixar todo mundo ligado o tempo todo, tentando descobrir quem é o humano e quem não é. Oblivion Esse é um filme de ficção científica que traz uma história intrigante e visualmente surpreendente. Com performances convincentes e uma trilha sonora, cara, muito envolvente, o filme se destaca pela sua atmosfera melancólica e contemplativa, que ajuda a criar uma conexão emocional com os personagens. A trama gira em torno de Jack Harper, interpretado por Tom Cruise, um técnico de manutenção de drones que trabalha em um planeta Terra totalmente desolado e devastado após uma guerra contra alienígenas. À medida que ele descobre mais sobre o seu passado e o verdadeiro propósito da sua missão, a sua lealdade é posta à prova. O filme conta com efeitos visuais impressionantes e cenários deslumbrantes, como a Torre Empire State Building, que foi recriada em uma versão futurista para esse filme. Oblivion pode até não ser uma obra-prima, mas é um filme que certamente vale a pena ser visto para quem é fã de ficção científica. Pixels Pixels é uma divertida comédia de ficção científica que traz uma abordagem original e completamente nostálgica para o gênero. O filme traz um elenco de peso, incluindo Adam Sandler, Kevin James e Peter Jinkled, que entregam performances engraçadas e cativantes. Um grupo de amigos se torna a única esperança da humanidade quando seres alienígenas decidem se passar por jogos de arcade clássicos como uma declaração de guerra e começam a atacar a Terra com versões gigantes dos personagens de jogos como Pac-Man e Donkey Kong. Além do humor e das referências nostálgicas, o filme também conta com efeitos visuais impressionantes que recriam com fidelidade os personagens e cenários dos jogos de arcade. Pixels é uma trama simplista e previsível, mas a diversão é garantida para quem busca uma comédia leve e com uma dose de nostalgia dos anos 80, e é uma opção bem divertida aí para uma tarde de cinema com a família ou então com os amigos. Brightburn, Filho das Trevas Essa é uma mistura intrigante de um filme de super-herói com uma história de terror. Dirigido por David Yarovesque e produzido por James Gunn, o filme traz uma abordagem única e surpreendente para o gênero de super-heróis. Imagine então que o Superman, ao invés de se tornar uma pessoa boa, fosse um completo psicopata. Esse é Brandon, um menino com habilidades sobre-humanas, que é adotado por um casal de fazendeiros após a sua nave cair na Terra quando ele ainda era um bebê. Sim, a história é bem parecida com a do Superman, tá? À medida que ele cresce, ele começa a desenvolver uma personalidade sinistra e usar as suas habilidades para fazer o mal, colocando em risco não só a sua família, mas toda a cidade. Esse filme é uma opção muito interessante para quem busca um filme de super-herói diferente do convencional. Ele traz uma abordagem fresca e inovadora para o gênero, e deve agradar tanto aos fãs de super-heróis quanto aos fãs de terror. Antes de eu falar a última indicação, eu peço para que, se você chegou até esse ponto do vídeo e está curtindo, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal. A gente está começando agora aqui no YouTube. E ter a sua inscrição aqui vai ajudar demais aqui o nosso trabalho, beleza? E olha só, se você quiser ficar atualizado sobre as notícias do mundo nerd, vou deixar aqui embaixo o nosso site oficial para você acessar e ficar atualizado, beleza? Mas enfim, continuando. Contato. Essa indicação foi feita por nosso seguidor Samuel, lá no Instagram, que inclusive você pode seguir a gente lá, com o link que eu também vou deixar aqui na descrição, beleza? Contato é um filme que combina uma história emocionante com uma reflexão profunda sobre a busca humana por resposta sobre a vida e o universo. Dirigido por Robert Zemeckis e estrelado por Jude Foster, o filme é baseado no livro homônimo de Carl Sagan. A cientista Ellie Aurey é obstinada na busca por sinais de vida extraterrestre através de ondas de rádio. Quando ela finalmente detecta uma mensagem clara vindo de uma outra civilização avançada no espaço, começa então uma jornada emocionante e cheio de reviravoltas que coloca em xeque a sua própria percepção da realidade. O filme é um exercício fascinante de ficção científica e de filosofia, que faz o público refletir sobre o lugar da humanidade no universo e as grandes questões da existência, assim como a gente também tem no nosso dia a dia, né? Contato é uma obra que cativa e desafia a mente do espectador, convidando-o a pensar sobre as grandes questões do universo e da vida. É uma opção imperdível para aqueles que buscam um filme que estimule a reflexão e a imaginação. Mas conta aí, cara, você já viu algum desses filmes? Deixa sua indicação aqui embaixo nos comentários para que façamos uma nova lista com esse tema ou quem sabe até outros temas diferentes, beleza? Rapaziada, é isso. Se você curtiu o vídeo novamente, deixar o like e principalmente se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo aqui, fechou? Rapaziada, é isso. Até o próximo vídeo então e... Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho